Fala galera, rua do condomínio Vale de Itaipu, pra quem conhece sabe que é bacana, aqui no final da rua tem um colégio Pense, muito bem localizado, bacana dessa, seus filhos vão poder ir a pé, Vale de Itaipu tá logo ali ó, tá vendo? A casa é essa aqui ó, olha que casa bonita, tem umas fotos melhores no site, mas tem uma garagem muito legal, portão automatizado, a casa tem um tamanho espetacular, bem espaçoso mesmo, aqui se você quiser ir direto para a área de lazer, eu vou por dentro da casa que fica mais fácil. Você tem bastante espaço de garagem, a sala é toda em granito, uma boa sala, sala grande, são dois ambientes, dois níveis pra falar a verdade, nós temos um lavabo aqui bacana, casa bem espaçosa, bem planejada, olha que cozinha legal. Você ainda tem aqui um espaço para guardar mantimento, equipamentos mais pesados, enfim, aqui nós temos uma lavanderia, também bem espaçosa, essa escada caracol dá acesso para um espaço lá embaixo, que integra a área de lazer. Eu vou logo lá, só para vocês terem uma noção, aqui a gente tem uma piscina legal, um pomar com jabuticaba, coco, mamão, tem bastante coisa lá, daqui dá para pegar ali a churrasqueira com forno e fogão, tem umas fotos bacanas no site, aí com mais detalhes, senão o vídeo acaba ficando muito longo. Banheirinho de serviço, então o segundo banheiro que eu mostro, lá em cima são os quartos, vamos lá, aqui em cima são três quartos, todos com armários. O segundo quarto está aqui, esses quartos de trás, eles pegam um visual deslumbrante, olha que coisa linda, a lendária vai froncer aqui, basicamente isso. Esse banheiro vai atender os dois quartos, e uma suíte legal, bem interessante. Galera, é isso, casa bem localizada aqui em Itaipu, quem é daqui conhece bem, seus filhos vão a pé para a escola, tem um lazer completo, a casa muito espaçosa, bem a cara do pessoal que tem buscado imóveis na pandemia, localização boa, bom espaço, uma boa e um bom valor. Precisando de mais informações, luizimóveis.com.br. Galera, é isso, um abraço.